Olá, meninas! Seja bem-vindo ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para isso, a gente vai precisar de uma fita de cetim de 7 milímetros, tá? 7 milímetros, certo? Vamos precisar também de manta de strass, tá? E 3 carreirinhas, 3 tiras, de 2 tiras cada uma, certo? E a gente vai precisar de 42 centímetros dela, tá? 42 centímetros. Então, o que a gente vai fazer primeiro é cortar a nossa fita. Então, já tá aqui as 3 tiras, tá? Meus amores, ó. As 3 tiras, certo? Agora, o que a gente vai fazer, vamos pegar cola de silicone fria, tá? E vamos colar a fita de cetim na nossa tira de manta de strass, certo? A gente vai fazer isso aqui, tá? Aqui, ó, a gente vai colar a parte brilhosa. Ficou mais fácil, né? Assim, certo? Então, vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Então, é isso, meus amores. Vocês viram que simples? É uma manta de strass, tá? Vocês peguem três tiras, façam uma trança, tá? Pode ir até embaixo, não incomoda a orelhinha, tá? Ela não pinica. Um laço. E aqui, um gripe. Tá, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, meus amores, por favor, deixem um like, um joinha aí. Também compartilhem o vídeo, viu? Muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.